Música Começamos mais uma transmissão com as principais notícias de hoje. Foi confirmado nesse exato momento a morte de um querido ator. Ele foi encontrado morto. Você vai conferir todos os detalhes no nosso resumo de notícias. Mas antes, se possível, peça o seu gostei para ajudar no crescimento do canal. Feito isso, se você é novo, inscreva-se e ative a notificação para não perder os próximos vídeos. A nossa primeira notícia é sobre Cláudia Alencar. E primeiramente quero saber de vocês. Lembram da ex-atriz global? Sim ou não? Opina nos comentários. A atriz Cláudia Alencar foi novamente internada em um hospital. Dessa vez, a artista deu entrada no Hospital Samaritano, na Barra, localizado no Rio de Janeiro, no último dia 8. No entanto, a notícia só foi divulgada hoje. De acordo com informações emitidas pela equipe médica responsável, a internação se mostrou necessária em razão de um diagnóstico de trambose profunda. Cláudia Alencar foi submetida a uma cirurgia hoje, mas o seu quadro de saúde durou agora há pouco. O boletim médico divulgado no portal Notícias da TV indica é que a expectativa dos médicos é de que ela possa se recuperar nos próximos dias. Tudo ocorra em um intervalo de um tempo mais curto. Por essa razão, acredita-se que a atriz poderá voltar para casa em breve. O documento também salientou que Cláudia Alencar está muito animada e com expectativas positivas para sua recuperação. A celebridade tem cooperado com a equipe médica para que o tratamento termine o mais rápido possível. A expectativa de recuperação desta nova internação será mais rápida, permitindo seu retorno para casa em um prazo bem mais curto, disseram os médicos. Os problemas de saúde da atriz começaram em dezembro do ano passado, quando foi diagnosticada com uma grave infecção bacteriana, decorrendo de uma cirurgia na coluna. Cláudia permaneceu sobre os cuidados médicos até junho de 2024 deste ano, quando recebeu alta hospitalar. Mas nos últimos dias, ela teve que voltar para o hospital por causa da piora em sua saúde, resultando em uma nova internação. Fique aqui os meus sinceros sentimentos para que ela tenha uma rápida e boa recuperação. Através das redes sociais, diversos usuários têm mandado energias positivas para que ela tenha uma boa recuperação. Deus está no controle de tudo, tenha fé que tudo dará certo, comentou uma usuária. Você, logo logo volte para casa, estou em oração por você, comentou mais um. A nossa próxima notícia é sobre o ator Rafael Cardoso. Primeiramente, quero saber de vocês. De 0 a 10, qual nota você dá para ele? Opina nos comentários. Para terminar a briga, ele pagará dois salários mínimos a uma instituição de caridade. A outra opção era para trabalhar em serviços comunitários por quatro meses. O advogado do ator, Alexandre Ramalho, revelou à revista Quem, agora há pouco, que ele preferiu a primeira opção. Há cinco meses, cabe lembrar que Rafael Cardoso agrediu e ameaçou de morte o gerente do bar, João Fernandes, de 64 anos, na Barra da Tijuca. A vítima afirmou que o ator estava completamente transtornado e agrediu sem motivo. Acompanhado de dois homens, teria pedido a um garçom para conhecer o gerente do local. Segundo João, o artista ameaçou de morte várias vezes e, ainda pessoal, levou um soco. A equipe do ator, na ocasião, afirmou que Rafael Cardoso estava sobre efeito de medicação. Estávamos passando aqui para informar que o ator e empresário Rafael Cardoso está muito arrependido em relação aos últimos acontecimentos e pede desculpas publicamente. Diz a nota assinada pela equipe do ator na época, que afirmou que realmente Rafael Cardoso agrediu o homem sem motivo. O texto vai em frente. O ator estava sobre efeito de medicação, mas isso não justifica o erro e vai responder pelas consequências em todas as áreas cabíveis. E, a partir desse momento, ele se recolhe para o tratamento de saúde. E cabe lembrar, pessoal, que Rafael Cardoso tem envolvido cada vez mais em mais polêmica. Recentemente, pessoal, vazou conversas deles com garotas bem jovens. Inclusive, ele deu de cima, segundo um colunista da atriz, que era filha dele na novela A Vida da Gente. Olha para se ter ideia, hein, pessoal? Ele tem envolvido cada vez mais em mais polêmica. E até mesmo, pessoal, a Globo, depois desses comportamentos deles negativos que ele vem surpreendendo, retirou ele do cast de elenco. Ele não tem fazido mais novelas na emissora. E aí, pessoal, o que você acha sobre Rafael Cardoso dessas polêmicas constantes no nome dele? Opina nos comentários. A nossa última notícia é lamentável. Infelizmente, um querido ator foi encontrado morto junto com seu cachorro. Dejin Gregori, de 46 anos de idade, a estrela menina da série, O golpe é teimoso, foi encontrado sem vida dentro do carro no Arizona. O veículo foi localizado em um estacionamento de banco. Mas o cão de Beijing também morreu no local. As informações foram divulgadas hoje pelo site TMZ. Segundo o site, testemunhas afirmaram que o ator pode ter adormecido dentro do carro no dia anterior, morrendo de insolação. Porém, a família não confirmou a causa da morte oficialmente. A irmã afirmou que o ator sofria com problemas de saúde. Beijing Gregori sofria de depressão, transtorno de bipolaridade, distúrbio do sono e, frequentemente, o mantinha. Acordado por vários dias. Segundo o relator, Rebecca, ao site TMZ. O artista interpretou Brian T.M. em 101 episódios de Alf é teimoso entre 1986 a 1990. Beijing Gregori deixou a atuação em 2003 para se alistar na Marinha dos Estados Unidos. Fiquem aqui os meus sentimentos. Ficamos por aqui. Um grande beijo e obrigado por fazer parte da família Conexão TV. Um grande beijo e obrigado por fazer parte da família Conexão TV.